Oi gente, já conferiram o sucesso que tá o Estética em Nordeste? A feira tá lotada, gente do país inteiro e por falar nisso já entraram no canal, já compartilharam os vídeos, já deram like, ativaram as notificações e o mais importante, se inscreve, se inscreve pra vocês terem informação de tudo que tá rolando no Estética em Nordeste. Aproveita e fica aí com imagens da feira pra vocês curtirem um pouco. Tchau.